Eita Jesus Poderoso! Bom dia! Paz do Senhor Jesus, povo de Deus! Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é dia 29 de agosto de 2024. Minha pretinha, bom dia, Paz do Senhor! Bom dia, bom dia, meu pastor! Bom dia, povo de Deus! Família linda! Hoje é quinta-feira! É quinta-feira, dia 29! Hoje é dia de Codensinho! Que Deus possa nos guardar, abençoar e dar um dia tão somente guardado pela mão dEle! Que Deus abençoe a todos! Nossas ovelhinhas, pastor, que sorriso! Tem que ter amor, tem que ter amor! Bom dia, meu pastor! Bom dia! Povo de Deus, nós vamos falar hoje sobre conhecer a Deus e o que Deus ama! Olha que coisa linda! Uma das coisas que Deus mais ama nas pessoas é sinceridade, fidelidade! A fidelidade amada por Deus, fidelidade é aquela pessoa que é fiel a Deus, aquela pessoa que não nega o nome do Senhor em vão, aquela pessoa que sabe que ser fiel agrada a Deus. O ser fiel quer dizer seja constante, perseverante, não mude e seja em qualquer circunstância. A fidelidade de Deus é incomparável porque mesmo que lhes viremos as costas, Ele permanece fiel. A sua fidelidade não pode ser medida, ela é infindável e é um motivo para darmos louvor e adoração a Deus. Veja o que diz aqui o Salmo 33, versículo de número 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. A palavra da Zina é fiel em tudo o que faz. Veja o Salmo 36, versículo 5. O teu amor, Senhor, chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Porém você tira como é que é medido o amor e a fidelidade de Deus. Hebreus 10, 23. Apegue-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. O que prometeu é fiel para quem, irmão? Para cumprir. Verdade. Você sabe que nós vivemos num mundo de muito engano. Estamos agora num período de campanha política. É tanta promessa. Tanta promessa que não se cumpre, meu Deus. Que só a misericórdia de Deus. Tanta gente prometendo que não cumpre. Mas Deus, Ele fala e Ele é fiel. Josué disse assim no final do seu livro. Até hoje, o Senhor não deixou de cumprir todas as promessas que fez ao povo de Israel. Aleluia. Veja o Salmos 86, versículo 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Rico no seu amor e na sua fidelidade. Segundo Timóteo 2, 13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Essa palavra está dizendo que Deus não muda. Aleluia. O Deus é imutável. Mesmo que a gente fale, Ele não vai falhar. Por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo. Salmo 89, versículo 1. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. A fidelidade dEle por todas as gerações. Ainda no Salmo 89, versículo 8. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a Ti, és poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Revestido, envolto na tua fidelidade. Veja aqui o Salmo 91, versículos de 3 a 6. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dEle será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio de Deus. Meu Deus do céu, que palavra. Olha 1 Coríntios 1, 9. Deus é fiel e nos chamou para termos comunhão com Ele, comunhão com Seu Filho Jesus Cristo. Deus é tão fiel que a Bíblia não diz que Deus queria tirar Jesus da cruz. Não, Ele deixou que Jesus fosse crucificado, porque era a única maneira de nós sermos salvos. Veja o Salmo 92, versículos 1, 2 e 3. Aqui o salmista está dizendo como é bom Senhor te adorar, reconhecendo a tua fidelidade de dia e de noite a qualquer hora. Olha 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Está vendo? Ele é fiel até para perdoar os nossos pecados. Salmo 108, versículo 4. Porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus. A tua fidelidade alcança as nuvens. Glórias a Deus. Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim o teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Está vendo? Nós damos glória, Senhor, pela tua fidelidade. Você já pensou assim, quantas vezes você passou por infidelidade de um amigo, de um ente querido, de um parente, alguém que prometeu e não cumpriu, alguém que disse que viria e não veio, alguém que disse que fazia e não fez. Com certeza você está lembrando disso, não é? Mas Deus é fiel. Ele não falha. É a sua fidelidade dura para sempre. Salmo 143, versículo 1. Ouve, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos a minha súplica e responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. Que lindo, né? Aleluia. Romanos 3, versículos 3 e 4. Que importa se alguns deles foram infiéis, a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. A fidelidade de Deus, irmãos, ela é? Uma fidelidade que ninguém pode. Aleluia. Pode contestar. Quem vai contestar a fidelidade de Deus? Se ele é a própria fidelidade? 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Essa palavra é uma palavra que serve de conforto para nós crentes, porque ela diz que Deus não vai permitir que a tentação seja maior do que nós mesmos. Verdade. Ou seja, muitas vezes você está questionando, dizendo assim, meu Deus, que luta. Meu Deus, que sofrimento. Meu Deus, que isso, que aquilo. Mas a palavra está dizendo que ele não vai permitir uma tentação maior do que você possa suportar. E agora nós vamos orar. E nesta oração nós vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela sua fidelidade. Senhor Deus. Agradecer a Deus pela sua grandeza. Senhor Deus. Dizendo, Paizinho querido, Deus amado, Deus maravilhoso. Senhor Deus. Pai, como é bom saber que a tua fidelidade dura para sempre. Como é bom saber que tu és um Deus fiel, um Deus cheio de misericórdia. Obrigado, Senhor. Sim, meu Deus. Obrigado por todo o amor, todo o carinho. Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem compreendido nossas fraquezas. O Senhor tem entendido, Senhor, a nossa piquinez. O Senhor tem entendido, Pai, que nós somos fraquinhos, mas mesmo assim te amamos. Ó Deus, nós te pedimos. Em teu nome. Senhor, abençoa todos nós com a tua sabedoria. Derrama, Senhor, sobre nossas vidas da tua sabedoria, da grandeza da tua sabedoria. Senhor, enche-nos, Pai, do teu Santo Espírito e das tuas maravilhosas revelações. Ensina-nos a viver na tua presença, de acordo com a tua santa e soberana vontade. Abençoa, Pai, a todos poderosamente, no nome de Jesus Cristo, meu Pai. Nós pedimos a tua bênção, Deus, para todos os pastores e pastoras, obreiros e obreiras da pão da vida. Deus, para todas as nossas moderadoras, moderadores, nossas ovelhinhas, Pai, nos quatro cantos da terra. Senhor, abençoa, meu Deus, poderosamente a todos. Com teu amor, com teu carinho, meu Pai. Abençoa os que têm votos e propósitos, os que desejam abençoar esta obra. Abençoa a todos, meu Pai, poderosamente, no nome de Jesus Cristo, derrama do céu. As bênçãos sem medidas, a multiplicação, na vida de todos que fazem conosco esta obra que é a tua. Que nasceu no teu coração. E nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, Paizinho querido, Deus amado. Amém. Aos coraçõezinhos, cheios de amor, de gratidão a Deus. Oh, glória. Beijo no coração. Um abraço carinhoso nas nossas ovelhinhas amadas. De perto e à distância. Abaço cheio de Espírito Santo. Obrigado. Que Deus abençoe. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like e compartilhe com pelo menos dez pessoas. Até na paz. Daqui a pouco, pastor Gabriel Batlo e bom dia a Jesus. Logo depois, o culto no lar. Meio-dia, o pocinho de Jacó. E à noite, culto de ensino. Pronto. Da palavra de Deus. Fechado. Que Deus abençoe. Beijo. Beijo. A clínica de reabilitação Casa do Pai está localizada em Mossoró. Um espaço dedicado à recuperação e bem-estar de pessoas que vivem em situação de rua. Com uma área construída de mais de 4.800 metros quadrados, nossa clínica está preparada para oferecer um ambiente seguro e acolhedor para até 60 internos. Em breve, com capacidade maior na ala feminina que está em construção. Nossos quartos são equipados com beliches, guarda-roupas e ventiladores, garantindo conforto e organização para todos os residentes. Para momentos de lazer e atividade física, a Casa do Pai possui uma piscina semiolímpica e uma quadra poliesportiva, incentivando um estilo de vida saudável e ativo. Valorizamos também a capacitação e o desenvolvimento pessoal. Temos uma área de plantio e três galpões destinados a cursos profissionalizantes, para preparar os internos para um futuro melhor. A saúde é prioridade. Disponibilizaremos gabinete odontológico, salas para atendimento médico e uma enfermaria completa para cuidar do bem-estar dos residentes. Na Clínica de Reabilitação Casa do Pai, estamos comprometidos com a recuperação e transformação. Na Casa do Pai, cada dia será uma oportunidade para recomeçar. A Casa do Pai será um lugar para resgatar vidas. Faça parte dessa obra e nos ajude nessa missão. Igreja Pão da Vida A Igreja do Amor Uma família para pertencer Igreja Pão da Vida A Igreja do Amor Uma família para pertencer Igreja do Amor Igreja do Amor Uma família para pertencer Igreja do Amor Uma família para pertencer Igreja do Amor Igreja do Amor